Bom, estamos de volta aqui no Porto Grande Hotel em São Sebastião. Olha só que lugar maravilhoso, de frente para a praia, né? O hotel mais tradicional e conceituado de São Sebastião. Então, na hora de você se programar para passear no litoral, a parada certa é aqui no Porto Grande Hotel. Olha que piscina maravilhosa aqui do lado. Tá vendo, pessoal? Eu só não vou dar um mergulho nessa piscina porque eu tô de terno, né? Mas olha que piscina maravilhosa, do lado do quiosque, né? Área verde, são 4 mil metros quadrados de jardim. Dá uma conferida na tela aí. Olha só. Luiz, põe na tela. 4 mil metros quadrados para você ficar à vontade, né? Com a sua família, com os seus amigos. De frente para a praia do Porto Grande. Aqui você tem um estacionamento amplo também. Essa piscina, como eu já falei para você. Sala de internet, tá? Wireless. Olha que sala bacana essa daí, viu? Novas tradicionais também. Sala de TV com assinatura Sky. E atenção, os apartamentos de frente para a praia, todos eles têm Sky. TV a cabo, tá? Por assinatura da Sky para você também. Todos os apartamentos têm ar-condicionado. Você tem opção também, alguns apartamentos com ventilador de teto. Salão de jogos para você, seus filhos, seus amigos se divertirem bastante. Salão de convenções. Atenção, empresas. Traga seus funcionários. Vem se reunir com os funcionários. Você, além de ter um dia de reunião, vai também ter um dia de lazer aqui no Porto Grande Hotel. E atenção, noivas, casamento. Já imaginou? Casar de frente para a praia, com um fundo maravilhoso desse hotel tradicional. Então não perca mais tempo. Entre agora em contato com o Porto Grande Hotel. Aqui o telefone é 123892-1101. Bom, Avenida Guadamor Lobo Viana, 1440. Tem um site que está aí no GC para você, www.portograndehotel.com.br. Lembrando, olha, esse quiosque foi totalmente reformado, viu? Então, para festa, para casamento, para confraternização e para o seu lazer, esse quiosque totalmente reformado do lado da piscina. Não vai perder tempo, né? Vem para cá, viu? Porto Grande Hotel. O mais tradicional e conceituado hotel de São Sebastião. E você me conhece, né? Eu indico para você e assina embaixo. Vem para cá. Vem para cá.